E aí galera do Youtube, mais uma vez aqui um teste pra galera aí, vamos fazer uma das antigas aqui Lembrando que tá ligado no PC, entendeu? Perde um pouco de volume? Perde, mas tá ligado nas caixinhas ali Então vamos tentar fazer pra ficar normal aí, beleza? Pra galera que tava na dúvida aí, curte um pancadão das antigas aqui Máquina, 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 Máqu Música 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 Música